Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal pra quem não me conhece. Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o Criando Fotos Tumblr em casa e sozinha. Então, a ideia desse vídeo surgiu porque eu vi muita gente imitando os Fotos Tumblr, mas a maioria delas faziam com fotógrafos e tipo toda uma produção e eu quero trazer pra vocês um vídeo Criando Fotos Tumblr em casa, sozinha, montando todas as gambiarras possíveis pra conseguir um resultado legal. Então, eu tô aqui na garagem de casa porque tá de manhã, são dez e oito e pouco da manhã. Então, aqui é o melhor lugar com sol na minha casa. Então, sol é muito importante, gente. A luz dá uma diferença enorme na foto. E aqui, ó, eu tenho uma tábua de passar roupa e aqui o tripé da minha câmera. O que que acontece? Eu vou ter que usar a câmera de trás do celular porque a qualidade dela é muito melhor que a câmera da frente. E aí, aqui eu consigo colocar o celular aqui, ó. E aí ele não cai e eu consigo a posição da foto que eu quero. E ali no negócio de passar roupa, eu vou colocar a minha outra câmera pra vocês verem como eu vou tirando essas fotos e tal. Nossa, essa luz tá deixando a minha cara branca. Eu vou também tentar, gente... Nossa senhora, esse cabelo, socorro. Colocar um espelho pra eu conseguir ver como é que tá ficando a foto porque aí eu vou me posicionar e tal. Mas eu não sei se eu vou conseguir. E é isso, eu vou montar aqui e quando eu terminar e colocar a primeira roupa que eu já tô com uma ideia do que eu quero fazer, eu mostro pra vocês. É isso. Vem comigo. Então, gente. Primeiro look pronto. Vocês tão vendo isso aqui? É o seguinte. Eu queria uma blusa, um moletom bem fofo. Porém, eu moro em Gurupi, Tocantins, gente. Aqui é calor, assim. Não tem como ter essas roupas. Então, o que eu fiz? Pra dar mais volume, eu coloquei duas blusas. Porém, essa aqui é gola alta, né, gente? Então, o que a Denise fez? Pegou um grampo, grudou na alça do sutiã pra abaixar a gola. E aí a gente vai dar um jeito de tampar isso aqui na foto. E é isso. Eu fiz um coque. E eu vou usar uma caneca e um óculos de grau pra essa foto. Pela ideia que eu tô tendo. Então, eu vou tentar tirar ela. Eu vou mostrar pra vocês o mais próximo que eu cheguei da ideia que eu tô na minha cabeça. Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Depois de exatamente 59 tentativas, consegui uma foto que fica mais ou menos no padrão Tumblr. Claro que depois de editada e tal, ela fica muito mais parecida. O resultado que eu vou colocar pra vocês é o editado já. E agora eu vou arrumar as coisas pra segunda foto. A meta é fazer cinco, gente. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Então, gente. Pronta pra segunda foto. Eu coloquei essa blusa, que é meio galáxia, assim, estrelas e tal. Porque eu vou tentar fazer uma foto com arco-íris. Usando um CD pirata, ó. Aí eu vou ficar num sol. Tentando achar um jeito de fazer um reflexo na minha cara. Só que eu vou tentar fazer isso em modo de selfie. Porque eu já gastei muito tempo ali. Morri de preguiça. Eu quero fazer uma selfie agora. Tentando um arco-íris, assim, no meu rosto. Uma coisa mística. Então, vamos ver se vai dar certo. Vou ter que trocar de CD. Isso aqui não tá funcionando. Gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. De verdade. Eu tô aqui com o meu CD pirata. Do jeito que o pessoal falou, gente, é pirata. Aí eu taco esse negócio do sol. Taca esse negócio no sol. Cadê o sol? Sol. CD. E quem diz que esse trem forma? Ó, forma um CD na minha cara. Cadê? Ó, forma um CD na minha cara. Não forma arco-íris. Não sei lidar. É, gente. Já são 11h30 e não rolou fazer a foto com arco-íris de jeito nenhum. Nossa, esse cabelo tá, inclusive, maravilhoso. E é o seguinte. Eu acho... Eu não sei se é por causa do horário. São, tipo, horário de almoço. Não sei se isso influencia. Eu vou tentar fazer mais tarde, em outros horários. Porém, se não der certo, eu vou tirar aqui uma foto, tipo, uma selfie normal, com fundo claro. E aí eu vou usar, tentar fazer um efeito de arco-íris no computador. Eu não sei mexer em... Não tenho Photoshop. Não sei mexer no Photoshop. Mas eu tenho o Photoscape. Eu não sei se dá pra fazer no Photoscape. Mas eu vou tentar. Então, é isso. Eu vou tirar uma foto agora, uma selfie normal. Então, gente, pra terceira foto, eu passei um batonzão vermelho. Então, coloquei essa blusinha da Adidas, porque as garotas Thunder direto tem foto com blusinha da Adidas e com boné. O único boné que tem na minha casa, gente, é do meu irmão. E olha isso aqui. É de coisa de fazenda. Mas o que a gente pode fazer? Eu vou tentar tirar uma foto de maneira que não apareça esses símbolos, porque eu não sei apagar isso em nenhum programa. E aí, não sei, às vezes tirar, assim, com ele de lado, alguma coisa nesse sentido. Mas pra usar esses itens, que é o boné e a blusinha da Adidas, porque são símbolos que todas as garotas Thunder têm e elas usam. Então, vamos lá. Gente, vocês não vão acreditar. Eu consegui achar um lugar da minha casa que funciona o efeito do arco-íris. Eu vou ter que ficar aqui, ó. Aqui tá a porta da parte de fora. Ignorem as folhas, é porque tá ventando muito. Aí vem tudo pra cá. E, olha, eu tava tentando do jeito errado, pelo que eu entendi. Não é ficar no sol. Você tem que pegar uma entrada de luz. Aí eu vim aqui fora e tentei usando essa luz, ó, que tá vindo embaixo. E aí funcionou. Só que aí eu vou ter que tirar foto sentada aqui, ó. Vou ter que ficar sentada pra essa parede. Vou ter que dar um jeito de achar um lugar que esteja mais limpo. E aí eu vou conseguir fazer o efeito. Aguardem os resultados. Eu vou ter que ficar com o batom vermelho mesmo, porque eu não vou tirar o batom vermelho. Então é isso. Eu coloquei a blusa de novo. E vamos lá. Olha aqui, gente. Gente, eu peguei o CD e eu amarrei, na verdade eu colei ele com uma fita aqui, porque assim eu fico mais livre pra me movimentar, pra fazer as poses. E, ó, olha o efeito forte que tá de arco-íris na parede. Eu vou ter que ficar bem nessa posição. E eu tô amando, gente. Eu não tô nem acreditando que eu consegui. Yes! Venci na vida depois dessa. Isso aqui tá virando mais um vlog do que um vídeo ensinando, né? Mas essa é a ideia. Gente, estava eu aqui pronta pra começar. Entrou uma nuvem na frente do sol e agora eu tô tendo que esperar passar essa nuvem pro sol voltar a bater aqui. Aí eu passei mais fita ali pra resolver. A câmera vai ficar aqui pra vocês gravarem quando eu for tentar tirar foto. E agora eu tenho que esperar a nuvem resolver sair do lugar. Isso aí. Gente, olha que boa notícia. Olha o tamaninho da nuvem que tá tampando. Bem pequeno assim. Não vai demorar quase nada pra sair, né? Olha, ó Deus, por que não me ajuda? Então, gente. Pra poupar tempo, como essa nuvem resolveu me atrapalhar, eu troquei de roupa. Coloquei essa blusinha e esse shortinho aqui que ele é tipo de brilhinhos. Porque eu vou fazer uma foto que eu acho que vai ficar legal usando Nutella, porque Nutella é Tumblr. Então, eu vou tentar reproduzir essa ideia que eu tive. Na verdade, eu acho que eu já vi uma foto parecida em algum lugar. E aí eu vou tentar fazer pra vocês usando esse pote de Nutella. E eu usei, tipo, uma blusinha... Essa, na verdade, eu não usei pra combinar com o batom. Eu usei porque é a blusa mais curtinha que eu tenho pra mostrar a barriga. Então, é isso. Tem Nutella no meu dente, tem Nutella no meu batom. E a luz só voltou. Então, eu vou colocar de novo a blusinha lá da outra foto. Da outra foto. E aí eu vou lá pra tentar tirar, enfim, essa foto. Que eu só vou terminar esse vídeo quando eu terminar essa foto. Então, gente, agora são sete e meia da noite. E eu tô editando aqui o vídeo. Eu acabei de perceber que eu não gravei um final. Eu tô, inclusive, comendo, assim, um lanche bem tranquilo, assim, bem saudável. Então, eu queria mostrar com esse vídeo que é, sim, possível vocês fazerem fotos interessantes, bonitas. Mesmo não dispondo de muitos recursos. Vocês verem que a minha casa não tem nada de especial. E mesmo assim, eu consegui fotos legais. Então, é um vídeo de inspiração pra vocês. Pra vocês tratarem a criatividade. E explorarem os recursos que vocês têm. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Deem um joinha nesse vídeo. Comentem se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E até a próxima. Tchau!